Fala galera aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo e dessa vez é um confronto, uma show match do KTA Solary vs Rafael, Rafael vs Solary num confronto presencial Então hoje você vai ver os rostrinhos por trás dos jogadores, mas vamos pro jogo que ele já começou Eu explico mais detalhes pra vocês e é isso Para esse confronto, na Solary, o Ard Portail está jogando em remoto, é um confronto presencial Só que o Ard não está jogando diretamente da arena, porque se eu não me engano ele mora no Líbano, ele mora muito longe O confronto acontece na Sport Paris, antes do evento na Zatom, então é um show match entre os robozões E é isso, o primeiro confronto já teve o draft, vocês viram ali no começo O Ard está no Sacker, o Hagácio está de Panda e o Kuki está de Feca, esse Kuki está brilhante E aí do outro lado a gente tem o Sabo, o Domus e o DGT Ruziuzi Sim mano, pra quem não sabe, o DGT atualmente não atua mais pela Rafael, mas para esse confronto ele está atuando, substituindo o Moons Eu vou mostrar aqui pra vocês, rapidinho E olha só, atualmente o DGT está atuando pela Liga de Prata, né mano? Eu só não lembro a equipe, deixa eu dar uma lembrada Qual que é a equipe do DGT na atualidade? Pessoal do chat, alguém consegue me auxiliar aí, velho? Ah, desculpa, o Drank está atualizando, o Ard Portal mora na Tunísia, não é no Líbano? É na Tunísia Ele joga na Esterna? Perfeito Então ele está na ouro, é verdade, ele está na ouro, né mano? O DGT Ruziuzi está jogando na Esterna, é verdade O DGT, o Capitão Morgan e toda a rapaziada Bom, sobre esse confronto, a gente tem o Cookie jogando no Feca O Ragasso com o Panda de Cura E o Ard Portal no Sackler de dano corpo a corpo, mano E a Rafael foi bem valente, eu diria Em deixar passar Sackler Aliás, Feca e Panda, né mano? Vocês sabem que o Glypho de Gravidade E mais todo aquele Aquele Salse, aquele Zirigdali Com Panda e Feca É um dueto bem forte Mas, do outro lado, eles também vão bater a distância, né? O Sabu está no Scheller Todos eles estão com o Escudo Falancer, mano O time inteiro da Rafael de Escudo Falancer O que é curioso e meio defensivo, né? Mas a Rafael ultimamente é um dos times aí E, mano, pô, melhor que está tendo Mas, enquanto o Ard Portal vai finalizando esse quadrante aqui, velho Eu vou mostrar para vocês O Ard está de Crocálibur ainda, doidão O que é isso? Ele botou uma espada ali, finalizou o quadrante na Croca E deixou o Eleotropo um pouco tampado ali, um pouco travado Teve que usar uma fulminante o Domus Para se livrar de tudo Eu sei que você que está vendo pela internet Está maluco para ver as feras por trás dos Dali, né mano? Então, ah, os caras estão transmitindo já, né? Na live da Solary, né? Esse confronto está acontecendo Está tendo como narração o Kalian e o Sapel E na live Brazuca, né, velho? Nessa live nós pulou o muro ali Conseguimos o nosso ingresso A gente está dando um salve aqui É... Uma gola Enfim, se você está gostando do vídeo Não esquece, mano Deixa o like aí, deixa o seu comentário Que daqui a pouco eu vou mostrar Como é que são os jogadores por trás das máquinas, velho Olha aí, ó Vazou! Vazou a comunicação das equipes, mano Mas hoje só tem robô jogando, mano Só tem robô jogando E aí eu nem sei de que equipe é essa comunicação, velho Me parecia a voz do Ard ali ao fundo, né, mano? Me parecia a voz do Ard Mas eu não tenho certeza Não dá para ter com exata precisão, velho Os caras falando realmente confunde Bom Lá vai, está do Sonar o DGT Ruseiuzi, né? Botou já a perfuradora no 3 Deu um Sonar na espada O legal de ver essa composição da Rafael, velho É que é um pouco... Lembra um pouco uma das composições originais dessa equipe, né? Com o DGT Ruseiuzi jogando com eles Ele está substituindo o Moons Por algum motivo que eu não sei qual é, de fato Mas... É... É isso, né, mano? O importante é que, tipo assim, o show tem que acontecer, né, velho? Sabe aquele bagulho do show não pode parar? Uh, escuta aí, ó Oi, Mago Tudo bem? Oi, Camila Tudo bem e você? Como é que está? Seja bem-vinda Como é que vocês estão? Muito obrigado pelo recebe Obrigado pelo carinho Eu vi seu time hoje no Zap Bonta Assim que acordei Deixei lá o... Abri o jogo, né? Me preparando para esse nível E vocês no Zap Bonta Não creio que perdi o começo E aí, pirata? Dormiu demais, velho? Olha lá, velho Eu disse que esse time com Panda e Feca Seria algo um pouco imoral, né, mano? Porque teria glifo gravitacional Com os caras segurando o Saka Com o Panda segurando alguém no colo, velho E aí é exatamente o que aconteceu Hum, o jogo já está muito embolado, mano Já está, putz Já está bem difícil ali para o Rafael, mano Sem querer dar muita pressão nos caras Mas para o Rafael também, tipo Mais ou menos Porque, querendo ou não Os caras batem, né, velho? Só que o Panda está bem em tanque ali Acredito que quem estava sendo focado Era o Saka, né? Não, é o Feca? Pô, não tem ninguém erudido, velho Ó O Sabo jogou muito bem agora, tá, velho? Ele já mandou o seu comparsa Ahn... Steamer lá para o outro lado do mapa Para sair de perto do glifo gravitacional E agora o que vai fazer o Ard no colo dele, né, mano? O que vai fazer o Ard no colo Do nosso querido amigo Quem que está no Panda? Do Ragácio, velho Ragácio O nome da pera Esse Steamer vai levar agora, hein Está com duas vulnerabilidades, mano É, o Steamer está de devil vulnerabilidades, mano Valeu, Betão Olha o Saka, irmão Olha o Ard, velho Olha o Ard, meu irmão Nossa Senhora Mano, tem 44% de resistência O DGT, Ruse e Abuse E não tem jeito, velho Ruse e Abuse sem ar, meu irmão O Ard portal usou e abusou, velho Mas, o Domus vem aí pela dianteira Colocou dois portais, né, mano? Só para dar ali o... Olha a cura, tá maluco? Meu Deus do céu 845 de cura E o lado bom, mano É que tipo assim O Steamer só tomou a erosão base, né? Então ele ainda tem muita vida máxima E meio que tipo assim Nada aconteceu, segue o baile, tá ligado? Nada aconteceu e segue o baile, velho E se você está vendo esse vídeo Não esquece, deixa o seu like Deixa o seu comentário Isso me ajuda muito Eu ajudo o vídeo a ser entregue Para mais pessoas A difundir o Dófinhos aí para a galera Então quem está vendo pelo YouTube Por favor, mano Deixa um like aí Se inscreve se puder Deixa um comentário Eu vou responder com toda certeza E se você por acaso É assinante da Amazon Prime Video Saiba que você pode escorregar O seu sub de graça, mano Você vira sub de graça Aqui na Twitch do Dófos ao Cubo E ainda vai participando De vários sorteios De maneira automática Mesmo quando você não estiver Na stream, velho Ó O Kuk fez uma boa jogada ali Uma jogada brilhante Tirou o PA dos caras Tirou o alcance do steamer Passou um Dófos débano neutro No steamer ali Do DGT Ruseiuse Que já começa o turno Tomando 150 de dano E aí ele coloca Um batiscafo Se puxa na aspiração Vai para o lado Rolou também um edge Para proteger o Kuk Aí Plimba Toma Torpedo Tirou o Kuk da... Agora esse Kuk está exposto, hein, mano Ah, eu não queria dizer nada não Mas agora esse Kuk está exposto Nossa Senhora Esse pescador em gravidade ali, né, velho Dentro do glifo gravitacional Travando o Panda Do Ragasso Também foi uma excelente jogada E o Kuk vai tomando erosão, velho O Kuk está exposto e erudido Não tem jeito Agora esse Kuk está de fora do edge Né, Betão Exatamente Exatamente Vez do Panda E se ele quiser andar Ele vai ter que gastar stab Eu nem sei se ele tem Acho que ele tem, né Por quê? Porque Panda não pode pegar Torre no colo, galera Então ele está preso ali Tá ligado? Só estabilização Tira ele dali É, mas ele não quis gastar stab não, mano Porque gastar stab Quando você tem o turno de O glifo de gravidade É meio bosta A torre foi boa para travar o Panda? Foi Mas também puxou o Feca para o lado dele Então meio que tipo assim Ele pegou o Feca de novo E o Feca estava sendo o foco ali Da equipe da Rafael Então ter pego o Feca de novo Foi meio duro Enquanto isso, mano O sincro do Sabu está crescendo, tá, velho? Os caras não vão dando nada para o sincro E por limba De repente ele já tem 3 buffs 3 buffs em 3 turnos Lá vai o main Sabu Vai tirando os pontos de ação do Ard E, cara, eu estou feliz de ver Esse duo de novo, velho Sabu e DGT Ruseiuzi, mano Para mim eram os dois melhores jogadores Quando jogavam juntos Do time da Rafael, cara E, pô O DGT deve estar feliz, mano É curioso que em um dos últimos vídeos Que eu postei no canal Falando da Rafael Eu falei Mano, será que o DGT Ruseiuzi se arrependeu De ter saído da equipe, velho? Porque os caras estão voando alto, né, velho? Não que a Essernan não esteja Tá ligado? A Essernan é um excelente time Mas a Rafael atualmente É um dos melhores Quissá O melhor time do cenário Competitivo de Docs, mano Os caras já estão jogando Todas as finais de campeonatos aí E levantando títulos Há algum tempo já, mano Os caras estão voando Porque ele saiu, Drankstar Você acha mesmo, mano? Eu acho que não, mano Acho que não, velho Acho que é Bom, pode ser também, né? O Muns chegou brabo Pra substituí-lo, né, velho? Salve, Cassidy Bem-vindo, mano Ó o Helio como vai Ó o Domus, mano Olha o Domus como vai Vai bufando o Steamer Vai puxar ele de volta? Vai, né? Sempre vai, velho O Domus tá jogando muito de Helio, hein, mano? O Domus tá fazendo uma play Muito bonita de Heliotrope O Ard já ficou ali longe Quem joga agora É o Kuk que tá brilhando Né, velho? O Kuk tá exposto Não tá mais exposto Porque tá no colo Mas tá erudido, mano Então esse turn Ele também não deve descer Do colo do Panda, não Porque como eu... Apesar que ele vai... Aerosão acaba agora No turn do Steamer, né? Mas o Steamer já plimba Pode erudir de novo O time ficou mais consistente Com a saída do DGT Pode ser, pode ser Quem joga agora é o DGT, mano São 10 APs, 5 PMs E um sonho pra ele Vamos ver o que ele vai fazer, cara Deu Luneta Bufo Alcance Sonar no Panda Mano, focar Panda é duro, hein, velho Mas às vezes você não tem escolha, né? Sendo sincero Às vezes você não tem escolha, velho O nome dessa show match É Campeões do Mundo Rafael vs Solary Campeões da Praça Não sei A Solary ainda não tem Um título muito expressivo Com o nome Solary, né? Eles são campeões da Liga Bronze Campeões do Mundo Versus os Campeões de Bronze Acho que vale, mano Acho que vale Só que a Solary tem história, né, mano? É um time que já tá aí na estrada faz tempo Pra você que não sabe A Solary é a extinta Brain of the Hawk Apesar que da Brain of the Hawk Só sobraram dois jogadores, né, velho? O Natsudoku E tomar uma puxada Puxou o Ard Mano, já são quatro buffs nos cinco Em quatro turnos, velho E aí o Shellor vai aproveitando Pra tirar os PA's do Ard, mano O Ard só tem 12 esquiva PA Então perde PA's ali Com considerável Maestria Mas também não tirou muitos, mano Ó, se você ver Só tirou dois APs ali O... O SAB Só que o Ard tá, de repente, com 1900 de vida, cara 1900 de vida 4500 de vida máxima 11 pontos de ação E 5 de movimento O Ard tem que fazer algo Pela própria vida, cara Campeões do Mundo Versus Homens do Dinheiro Olha o Ard, mano O Ard é maluco, cara Ele foi pra cima do DGT Bateu nele Passou a croca Passou o Ebano E bufou um escudinho ali E também bufou... Ah, ele tava de... Ué Ah, não Ele só se curou na croca mesmo Ok, mano 2104 de vida Mais 1400 de escudo Ganhou também ali pontos de escudo Graças ao Dolphus Esmeralda No final do turno dele Porque terminou o turno Em contato com o adversário São 3900 pontos de vida Pro DGT Mano, o Domus Tá muito desenrolado Nesses portais aí, cara Tá jogando muito liso aí Muito safe É pra você toda hora Portal, portal Salvo o steamer E beleza E aí, ó Olha onde tá o Kuki, mano Tá travado lá no Shellor, mano E cara Aquele Syncro ali Vai chegar explosante, hein, velho Ele vai chegar explosivo Daqui a pouco Pode confiar no que eu tô te dizendo Calica O Kuki acabou com o Sabo Nesse turno, velho Tirou tudo do Shellor Da Rafael Aí agora chega a vez do DGT A situação pra Rafael Já não vai ficando das melhores O DGT saiu no portal Entrou de novo Se curou um pouco Graças ao Totem, né Tem ainda 13 pontos de ação E 4 de movimento, velho E ele vai no feca, hein, mano Hum Ok Foi bem, mano Acho que foi uma jogada muito boa Ele conseguiu bater bastante No feca lá No Kuki E ainda trocou No final do turno de lugar Com o Ard Pra ganhar escudos do Batoscafo, né Então Bela jogada ali Do menino DGT Who's a use E quem vai jogando agora É o Ragasso O Ragasso O Panda da Solary Já gastou a sua devida estabilização Vai correndo na reta ali Da rapaziada Tem ainda 6 pontos de ação Vulnerabilidade no Shellor E vai pegar o Sacker no colo Ai, 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 ai Não vai não, mano Ele deixou o Shellor em gravidade Ele achou mais interessante Botar o Shellor em gravidade Com brasagem E acho que também É uma boa play Isso mostra que a Solary Está Está brava, né, mano E também está preocupada Com o sincro do Sabo ali O Sabo que é tipo O capitão da Rafael, mano O homem é muito bom Vamos ver o que ele vai fazer agora São 8 pontos de ação E 5 de movimento Estado de gravidade Complicada a vida Com o Panda Stab Na frente dele É meio que não tem muito O que fazer não Na real Ele não pode nem liberar Mas sair andando ele sai Vai puxar o Feca ali Talvez, né, mano Dar um retorno espontâneo No Feca lá Se ele tiver retorno espontâneo Um regelamento no Sacker Coisa desse sentido Ah, nada Fih Jogou bem, hein, mano Nossa Olha o Sabo, velho Ele jogou muito bem Saiu do ar de batendo no Totem Foi parar lá no último portal do Helio Funciona assim Toda vez que você bate no Totem Do Heliotrope Você é direcionado Ao portal mais distante Se eu não me engano Ao portal do Totem Algo assim Mas enfim Aí chega a vez do Ard Ele já vai dando mutilação Vai bufando a hipotência E vamos ver como segue O jogo 1 já começa bem difícil, mano Nossa, o Ard bateu muito no Stimmer, velho Meu Deus do céu Considerando que ele tava com Double Vulnerabilidade ainda, né E tem 44% de resistência ao ar São quantos jogos? São 3 jogos Ô, ô, And Daqui a pouco eu te mostro Como é que funciona o draft Acabar o jogo Ó O Domus fez a sua graça ali Deu uma curada E ficou por isso, mano E puxou mais uma vez O Stimmer Por dentro dos portais Cara, ele tá jogando Bem livre Esse Heliotrope, mano O Heliotrope da Rafael Aí tá jogando Sem muita dificultê, mano O que tem sido muito bom Pra ele, por enquanto As coisas estão interessantes Ó lá Lá vem o Feca Já deu muralha Mano, ele deu muralha Sozinho, hein, doidão Só pra ele, velho Mais ninguém Nossa senhora E bateu muito No Stimmer 9 AP e 5 PM Para o DGT Rusei Use Tá sendo bem focado aí Pelo time da Solary O Dick também salva, né, velho Olha aí, ó Já deu, mano Puxou na No Batiscafo Deu o Dick E deu erosão no Feca Jogou muito bem o DGT Até porque o Dick acertou O Feca e o Shellor Então eles vão ganhar aí Escudos no corpo a corpo E o time inteiro ali da Da Solary Causa danos corpo a corpo, né Não sei o Panda Mas ele nem tá aí pra dar dano No máximo uma cura Aí, ó Já pegou Trouxe o Ard de Carona O Pandeco Só que a iniciativa Ela é um pouco interessante Pro time da Da Rafael Até porque na Rafael Tem dois posicionadores, né, mano Tem Heliotrope e Shellor E quando você tem Dois posicionadores No seu time Enfrentando apenas um Do time adversário Você tem uma vantagem Dependendo da ordem Da iniciativa Nesse caso, por exemplo O Sabo Ele joga logo Na sequência Do Panda Então, por exemplo Ele conseguiria, talvez Desfazer alguma coisa Que o Panda fizesse Se o Panda leva Um amigo dele pra longe Ele consegue Depender da situação Trazer de volta Enfim Óbvio também que não tão fácil assim Porque geralmente Quando o Panda leva Pra muitas distâncias Muito grandes Ele acaba colocando Em gravidade Com Stab Ou com Brasagem E aí o Shellor Já perde um pouco Do seu poder Locomotivo Mas, olha lá Ó Chega a vez do Sabo Ele tava de fuga Então ele vai parar Lá do outro lado do mapa Que era onde ele começou O turno E ele pode Isolar o Ard, né, velho Talvez invocar alguma coisa Dar um TP Em se meter com o Ard Ali, jogar o Ard longe Mas também Ele não é tão interessante Ele jogar tão longe Porque se o Ard Ficar perto do Syncro Ele vai matar o Syncro Acredito que o Ard Vai matar o Syncro Agora, velho O Sabo Meio que deu o Syncro De presente ali Pro Pro Ard O turno ia acabar Ele batendo o Panda Dá mesmo, velho Ó Vamos ver se o Ard Vai matar o Syncro Ou não vai 2016 pontos de vida Pro Ard Portal Tem um Syncro ali Do tamanho de um pé de mesa São um, dois, três, quatro Cinco buffs E é isso, velho Eu acho que o Ard Vai matar o Syncro, mano Pra ser sincero Até porque ele se curaria Bastante do Syncro É, já tá Tava, né, velho Tava escrito Que isso ia acontecer, mano Tava escrito Que isso ia acontecer O Syncro já subiu O Ard ainda vai andando pra trás Trocou de lugar com o Domus Bateu ele ali na Na espada dele E se curou na Crocálibur Né, velho Interessante Trocou Botou a espada Se curou na Croc A espada vai puxando ele pro lado E tampando o Portal do Domus Jogou muito Ah, mano É o Ard, né, velho Simplesmente o Ard porteio, velho Poder Essa jogada valeria até um clipezinho Porque Além de matar o Syncro Ele ainda voltou pra perto da sua equipe Isolou o cara que ia jogar depois dele E tampou o principal O único Portal Que o cara tinha do outro lado do mapa, velho Mas o Domus Tá de Portal Flexível Então o alcance pra esses portais É maior Já botou o Portal Flexível No pé do Ard E vai isolando ele Pro outro lado do mapa É, o Ard tá Mano, o Ard, cara Ele é um cara muito doido, mano Porque ele joga Correndo alguns riscos Tipo, ele tem tanta noção de jogo Que ele, tipo Ele sabe que por mais que ele esteja Com 1.700 de vida Na maioria das ocasiões O time da Da Rafael vai ter que se defender De algumas coisas De alguns posicionamentos De algumas estratégias E é por isso Que o Ard joga aí Nessa 20 Agora, por exemplo Com o Kuk Tirando todos os PA E travando o steamer No grifo de gravidade Então o Ard É um dos caras Que ele tem um diferencial Muito legal Que é o cara Que ele olha Além da própria classe Além do próprio turno Ele já pensa Vários turnos à frente, mano Ele com certeza É um jogador De xadrez, né, velho O Dolphus É um jogo Que, né Há quem diga Que é o Que se parece aí Que lembra o xadrez E tal Não sei o que E o Ard com certeza Tá sempre umas 4 ou 5 jogadas À frente aí Da maioria das pessoas Mano O cara é realmente muito bom Não tem jeito E aí, beleza O steamer foi ali Deu um erudido Um dali ali Coisada do Feka E ok Quem joga na sequência É o panda do ragasso E vamos ver o que ele vai fazer O Feka tá como, né, mano 4.012 de vida máxima Tem o Feka 4.200, aliás O DGT O DGT tinha papo De 5.000 de vida máxima A vida máxima dele Já caiu pra 4.295, velho E o time da Solary Nem dá erosão, mano Só que dá vulnerabilidade, né, cara Então aumenta os danos recebidos Consequentemente Aumenta a erosão tomada Porque no fundo Doffos é um jogo de tabuleiro Com RNG É exatamente por isso Que eu amo Crossmaster, Drankstar Você já jogou Crossmaster, velho? Você já jogou? Você que tá vendo a live aí Já jogou Crossmaster, mano? Você que tá vendo no YouTube também Responde aí pra nós Quem joga agora é o Sabo, mano São 12 pontos de ação 5 de movimento Tá travado aqui pelo Ragácio Será que ele vai colocar? Colocou, velho Só que ele Ele poderia ter botado isso daí No pé do próprio Steamer, né, mano? Só que ele deixou a A parada de uma forma Porque o Hélio tira o Steamer de lá Tá ligado? E aí, ok, mano O Sabo deu algum dano ali no Ard O Ard tem 50% de resistência ao Ard Acho que eu não tinha falado isso antes Muita resistência, né, velho? Muita resistência E ele joga agora E vai matar a torre E aí o Ard virou o Ard que a gente conhece, né, velho? Já tá jogando, matando o Syncro Aí já na sequência vai, mata a torre Se cura batendo nas coisas E ok Ele tá pensando se a Crocálibur mataria ou não direto Porque tem pouquíssima resistência perfuradora Existe um mundo que mata Mas se não matar, ele vai se arrepender bravamente Ele matou, tampou mais uma vez um dos portais do Heliotrop E ainda se curou bastante ali com a Crocálibur, mano 415 de cura pro Ard Quem joga agora é o Domus E o Domus é obrigado a tirar o Steamer de lá do Glypho de Gravidade Senão aquele Steamer nunca mais vai ver a luz do dia, mano Agora, como é que o Domus vai fazer isso? Ah, tá fácil, né? Só correr pra qualquer lugar na diagonal e dar o puxa, mano Não tem jeito Uma bela cura Buffou PA Buffou potência E usou contração Esse feitiço que é um dos melhores feitiços do Heliotrop, né, mano? Depois do Portal, ó, claro Entendi, Drankster Já joguei Cross e apanhei pra um Pro Player E aí, carozeiro? A gente já jogou Cross, mano? Sabe, Wiz, a Crossmaster era bom quando era junto com o Dofus É, mano O jogo continuou sendo bom depois, mas Foi uma pena que eles tiraram de dentro do Dofus, né? Era bacana jogar Crossmaster pelo Dofus O... Ai, calica Ai, calaco O Kuk é maluco, hein, mano? Mano, eu não entendi exatamente por que o Kuk saiu do corpo a corpo do... Do DGT Ele perdeu 3 PAs naquela brincadeira ali E ele não passou o Ebano Acho que a ideia dele era passar o Ebano Mas ele esqueceu que ele não tinha dado dano corpo a corpo no começo Ou foi um Sklick, não sei Não sei dizer o que aconteceu ali no Tour do Kuk Mano, que jogo de maluco, doidão Nossa, agora jogou bem, velho Nossa, jogou muito bem agora, mano Sério mesmo, rapaziada O DGT jogou muito bem agora Porque o Panda não tem estabilização Se não estiver ficando louco E ele tá completamente travado pelo Pescador No Glifo Gravitacional Então o Panda não sai daqui agora Ele vai simplesmente só passar o turno, mano Não tem o que fazer, cara No máximo pegar essa espada no colo aí E botar ela do lado do portal Pra tampar o portal lá em cima Estourando, é isso Joga a espada pro outro lado aí, cara É o Asta e a espada, velho O Asta e a espada Ah, ele tinha stab sim, mano A EF Achei que ele não tivesse Aí o Hagacho passa por cima do portal A coisa mais mesmo é que nem desativa o portal, velho Mas aí também já não entendi Ah, tá Ele jogou o DGT Pra ele ficar longe da perfuradora Ele não conseguia evoluir a própria torre Eu imagino Bom dia, Beethoven Bem-vindo Pra galera que tá acompanhando ao vivo Muito obrigado aí pela companhia, pessoal Espero que vocês estejam se divertindo Esse é o Confronto da Rafael Campeã do Mundo Versus a Solary Desafiante Um showmatch, galera Um jogo É... Né? De apresentação e coisa do tipo Ô, Drankstar Será que o... O DGT Rapaziada Será que o DGT tá jogando aí esse jogo Porque ele fazia parte da equipe Quando foram campeões do mundo, velho Pode ser isso também, né, mano É o time campeão do mundo, né A formação campeã do mundo, né É essa? Era essa a formação da Rafael, velho Vou ter que dar uma procurada aqui Pera aí Olha o saco Como vai, mano O Ard, mano Deu bastante dano ali no Shellor Bofou-lhe um escudo E ok A gente não pode esquecer, cara Que o time da Rafael Era o time de... Afinal, foi contra a alma eterna, mano Quem lembra disso, né, velho? Afinal, foi contra a alma eterna, velho A hora é demais Salve, salve Espada tá larga, mano Seja bem-vinda Obrigado pelo follow O Domus jogou Curou o steamer Puxou de volta Esse jogo aqui vai ser infinito, meu irmão Não acaba Não vai acabar nunca Porque... Os caras tão nessa idade ali, mano Até a hora que o Ard Portal Deu bombeiro Alguém matar ele, mano Magão A minha tia é Panda Craft Aquilar Fino Mas eu queria colocar Steamer e Helio É bom, mano O Helio joga muito bem com o Yop, né, cara Mano O Salve perdeu muitos P.A.s agora Pro... Pro... Pro Kuki E ok Eu nem sei dizer Quem vocês acham que tá melhor no jogo aqui, hein, rapaziada É, não Não é o time original, velho O time que foi campeão do Dofus World Cup Era composto por Sabo DGT Ruseiuzi Red Olo E Quenta Tinha o Red Olo ainda também Eles foram campeões do mundo na final Contra a alma eterna Numa melhor de 5 Foi 3x1 O resultado, né E a Rafael No meio do processo Eliminou a Impero, mano Então Os caras classificaram em sexto Na fase geral E arrebentaram nas finais do Dofus World Cup E foi ali que eles começaram a tomar Uma maior expressividade ali No cenário competitivo Começaram a ter uns resultados muito bons Desde aquele torneio até então Os caras tão dando aula de Dofus aí Olha o Panda, mano Caraca, velho Olha o turno do Hagahashi, mano Ele tampou os dois portais do Heliotrope Travou os caras Meu Deus do céu, mano O turno do Hagahashi foi muito bom, velho De verdade Ele tem dois Pandawasta no jogo Um ainda chega Vai tirando ali a fuga Do Men Sabo O Sabo já chuta o Ard por lado Mano, o Sabo tá com 2.900 de vida, velho A situação dele não é fácil não, mano Só que o Sacker tá com 1.500 Uma removidinha Nossa, tem dois PA o Sabo, velho Sai daí, maluco Tá ficando maluco, doidão? Ó Anda aqui, dá TP ali Trocando com a cenoura, velho Não! Mais uma Tá Ele quis ficar mais longe aí de invocações Eu imagino, né? Teve um Sklick do Panda ali Eu não vi esse Sklick O GP O Ard vai chegando a vez dele Ele deu uma transposição ali Trocou de lugar com o Totem Chegou no Sabo E tá forçando um dano Cara, esse jogo aqui Ficou um jogo muito estudado Pelos dois times E aí acabou que Sei lá, tava um jogo meio estranho, né, mano? Mas o Sabo tá indo de ralo, velho Daqui a pouco ele morre Eu diria que tá mais pra Solary, cara Será que o confronto dos Robozões, mano? Os caras podem chamar isso de showmatch Disso ou daquilo Mas pra mim não passa de confronto dos Robozões Não tem como, velho É verdade, né, velho? Foi Reverse Sweep, mano A Rafael eliminou a Imperial no Reverse Sweep, velho Tava Tava Era melhor de dois, né, mano? Então tava 1x0 pra Pra Imperial E depois a Rafael ganhou os outros dois jogos Era melhor de três Duas vitórias Plimba classifica Ou era melhor de cinco? Acho que era melhor de três Ele errou a cenoura O Cookie Que foi isolado ali pelo Feca É difícil isolar Feca, né, velho? O Eleutrope até tentou Era MD5? Ah, era na minha final já, né, velho? Perfeito Tava 2x0 Depois a Rafael virou pra 3x2, velho Nossa Foi Com certeza confronto top E se você quer rever Tem no Dofus Alcuba aí do YouTube, mano É só botar lá Dofus World Cup Rafael vs Imperior Você vai ver o confronto Naquela época a Imperior era o melhor time do mundo Com certeza um dos maiores times da história do Dofus A Imperior Salve, Valk Ó Lá vai o DGT Deu uma curada com escudos ali pro Sabo E meio que ficou por isso Situação da Rafael tá se complicando, mano A situação da Rafael vai se complicando por aqui A Soler tá cada vez gostando mais do jogo E vamos ver como segue Mano, aqui monta uma pra você, ô Beethoven Tamo no meio do showmatch, cara Agora eu não consigo, mano Monta uma o quê também? Lá vai o Panda Atrou uma brasagem no Schellner Colocou ele em gravidade Deu vulnerabilidade Buffou o PM no Ard E ok, velho Salve, TNT Bem-vindo Tamo no meio de um dos maiores confrontos aí Que tá tendo, velho Só que esse primeiro jogo aqui foi O draft não ficou pra uma partida muito legal, né, mano Mas é aquilo Os caras não querem saber de jogar uma partida legal Os caras querem saber de ganhar, meu irmão E calica Tá de embalsamento, Sabo, mano Não tá de múmia Embalsamento Coloca o cara no estado de Telefrag Por um PA Ahn Ixi Ele demorou 10 turn Pra usar reflexo, ô Sabo Porra Se eu fosse tava de reflexo Eu já tinha te cobrado isso daí faz tempo Mas isolou legal o Ard ali, né Ok Mandou o Ard embora São 1.359 de vida pro Ard O Ard também é maluco, velho Tô dizendo que o jogo tá favorável pra Solary Só que o Ard Portal é esse cara aí Que joga com 1.300 de vida no boneco Como se nada, tá ligado? A Solary ganha Easy, Renê? Não sei não, hein, mano Se o Ard der bobobeira Ele morre, mano Ele só tem 6 pontos de ação agora 9 de movimento E ele já gastou mutilação Se eu não estiver ficando maluco Que isso, velho Olha o turno do Ard, mano Olha o turno do Ard Já chegou no Sabo de novo Atravessou todo o mapa Bateu no Sabo Passou-lhe a croca E o Ard não tá nem aí, velho Eu falo, cara Ele é maluco Tá jogando com 1.300 de vida ali Se curou um pouquinho Ganhou o escudo do Esmeralda Punição level 7 Que tem a redução de dano também Graças à Né? A habilidade especial do Sacre E quem joga agora é o Domo A situação dele não é nada legal Tem os portais tampados Na parte de baixo do mapa Isolou o Kuki brilha O que vai fazer o Kuki, né, mano? É que o Kuki consegue se puxar nos caras A locomoção do Feca É definitivamente muito forte E ok Ele deu uma distribuição ali ainda No Sacre E quando os caras baterem no Sacre Ele vai curar ao redor dele Curando assim o Sabo Então Só que olha aí, ó Alguém já apontou ali, ó Pegou o alcance E se puxou na bimbela ali Do Sacre o Kuki E se ele tiver glifo de gravidade A vida do Scheller vai ficar difícil, mano Tirou pontos de ação E preferiu colocar um Edge A situação do Sabo É daqui pro Chapéu, hein, mano? A situação do Sabo É daqui pro Chapéu O jogo vai se apertando Quem joga agora é o DGT Ruse e Abuse E vamos ver como vai seguir, velho Como forte, mago Só tem teleglifo variante do Edge E reforço Que tem que dar range Só função em linha reta É, realmente, é fraco A gente viu Que o cara que tava aqui Chegou Aqui Né? Só tem isso, só, pô Feitiços que podem ser usados Do turno 1 Você falar pra mim Que é a locomoção E o Glypho de excursão, né? É que nesse caso Ele não tá usando excursão Porque tá de gravidade Mas, pô É absurdo, mano Parece Scheller A diferença é que Na essência O Fekan não é um personagem Que tem Como essência A locomoção, né, Scheller? Né, o Eronzada? Já o Scheller não é um personagem Feito pra isso Então, se você falar pra mim Que o Fekan parece um Scheller Você tá em contrapartida Concordando comigo Que ele tá fazendo coisas Que ele não deveria fazer Você aí que acha Que o Fekan não tem locomoção Mano, você tá ficando maluco, velho O boneco é muito forte, velho Se for seguir esse sentido Tem que nerfar o salto do Yop Talvez, mano Talvez tenha, assim Eu acho que não poderia Usar no T1 também Mas a diferença, mano É que o Yop vai pular E vai bater Tá ligado? Por essência A gente tem aquele A essência do Yop O que ele faz? Ele bate Hoje em dia Abufa o escudo com virtude lá e tal Mas pra isso Ele abre mão de um pouco de dano Agora o Fekan Ele pula Ele salva os outros Ele se protege Então, tipo assim Não tem lado ruim Pro Fekan ir pra cima dos adversários Tá ligado? Tipo, óbvio que tem, né? Você vai ficar exposto Mas, tipo Não é tão ruim Quanto o Yop ficar exposto Um Fekan exposto Não tá tão exposto Quanto o Yop, saca? Dependendo da jogada É claro, né? Tudo vai ser Né? A gente tá falando sobre No geral Salve Vim lhe trazer Esse humilde book De Ucigás Não quer entrar Para tomar Uma cerveja De Estrube Com certeza Meu amigo Mr. Neil Seja bem-vindo Brunão Você tá bem, meu querido? Obrigado demais Pelos bitolas, mano A real é que A essência dos personagens Já tá um pouquinho Defasada Ai, cara Eu acho que um pouco Mas tem algumas coisas Que eu ainda acho Que, tipo assim Não fazem tanto sentido Eu diria que o Fekan Às vezes é melhor Se posicionando Do que dando escudos Tá ligado? E aí é meio foda, né? E o Salve Enquanto isso Vai indo pro chapéu, velho Mas olha o Ard, mano Nossa, tá com 1.900 de vida, velho Se curou demais o Ard Portal, velho Ele se curou demais, mano Ele chegou a ficar com pouca vida Mas se curou quase mil agora, mano E aí a situação do Salve É 449 de vida Tá estabilizado E aqui acabou, velho Lá na França Esse jogo já acabou Mas você não vai embora, velho Porque tá rolando Esse jogo é ao vivo, mano Os caras tão em LAN E daqui a pouco Assim que acabar O primeiro confronto aqui Eles devem focar As câmeras nos jogadores E eu vou colocar na tela Pra você ver Então fica aí Pra conhecer Quem são os homens Operando Por trás dessas máquinas, velho É a primeira partida, Nick Show Primeiro confronto De Rafael contra Solary Solary contra Rafael É, o poder já não é mais Variante de virtude, mamute Sim, são 3 combates Aparentemente, velho Eu não sei se vai ser Se serão de fato 3 combates Ou é um confronto melhor de 3 Tá ligado? Acredito que deve ser Um confronto melhor de 3 Mas eu espero que tenham 3 combates Eu acho que ele deveria tomar um debuff Soltando os outros também É muito forte a mobilidade do Fekka É muito forte, mano Tem um feitiço Que faz o personagem se movimentar De maneira ajustável Me pega um pouco Pra mim tinha que ser um fixo, velho Talvez um alcance até alto Mas fixo, mano Agora Ele botar aquele glifinho de alcance no pé Porque além de tudo Tipo Se fosse ajustável Ele não tivesse como aumentar O seu alcance É uma história Mas o cara tem um feitiço Que aumenta o alcance E outro que faz ele se puxar Na distância estupenda do mapa, velho É... Pô Né, mano? É braba Bora, Rafael Eu confio no 2x1 Eu espero que tenham 3 confrontos, né, mano? Pra gente ver aí 3 jogos entre os grandes jogadores Porque aqui o... Bom, o Sabu talvez ainda... O Sabu ainda vai jogar, tá ligado? Porque o Panda não dá dano Só que não vai jogar com liberdade nenhuma, né, velho? O Panda toda vez anulando ele, velho Panda e Feca São dois bonecos que anulam muito o Shellor E até o Sacra consegue anular o Shellor Dependendo do Pelourinho e dos negócios, né, cara? Mas é aquilo, velho Quando eu vi o jogo, velho Eu não sei se eu falei aqui na... Nesse vídeo Né, porque... Eu vi o draft antes de entrar no... Né, antes de começar a gravar E aí eu falei Pô, velho Os caras são loucos Deixaram o Panda com Feca, mano É... Panda com Feca não se deixa, galera Não tem como Porque você proporciona pro seu adversário jogar dessa forma, ó, mano Os caras pegam o maluco no colo e ninguém tira, velho Ninguém tira o sacra do colo do Panda Enquanto esse Glyph estiver no chão, mano Tá ligado? E isso é errado, mano O Panda não podia pegar os caras no Glyph, velho Não faz sentido, mano Porque aí você fica proporcionando jogadas de imunidade pra personagens toda a vida, velho Toda a vida o Ard vai ficar imune quando estiver no colo do Panda, pô E ele é maluco, ó lá Já desceu do colo do Panda São 14 pontos de ação e 3 de movimento e ele matou o Shellor GG Ó lá, ó Já deu assalto Botou um Pelourinho pra bufar uma resistência Vai batendo Finalizou o Sabo E ainda bufou a mutilação O Ard é o nome do jogo Não tem jeito, velho E aí todo mundo já quita já Os caras da Rafael já devem estar bravos E é isso, mano Mas, como eu disse, não vai embora Aplausos, né, mano? Palmas, mano Palmas Os caras do evento são o Sapel e o Kaylian Mas eu quero ir aqui no draft Tem que falar também que o Ruziuzi tá substituindo o Muz nesse confronto, né, velho? Eu acho que eu já tinha falado, mas eu vou repetir O Muz, assim como o Ard e o Portal, que são integrantes das duas equipes, né? O Muz jogando pela Rafael e o Ard jogando pela Solary Não estão ali na LAN O Ard, porque mora em outro país Teve problema com o Visto Não conseguiu fazer a tempo pra ir pra França Já que o evento é na França, é em Paris Então ficou de fora dessa o Ard Mas ele tá jogando, né? Como vocês viram aí no primeiro jogo Ele tá jogando remotamente E aqui o Muz, eu não sei porque ele não jogou Depois a gente pode tentar procurar saber Mas aí ele foi substituído pelo DGT Ruziuzi Então tem DGT, Quenta, Domus e Sabo E na Solary tem o Natsudoku, o Ard Portal, o Kuki e o Ragácio E aqui estão os homens, ó Olha lá, ó DGT, Quenta, o Sabo, o Chapeuzinho Vermelho O Ragácio tá aqui no cantinho Ó o Kuki, velho O Kuki tá brilhante aqui, ó Esse é o Kuki O Ragácio asiático, né, mano? Dá pra ver que o Ragácio é asiático E aqui tá o Natsudoku, mano E aqui, ó Que não tem ninguém, é só uma máquina É o Ard, porque o Ard é um robô Né, velho? É, o Ard já, pô Eu falo que ele é robô, ele me leva mal Mas é com carinho, Ard E do outro lado DGT, Ruziuzi, Quenta Men, Sabo e Domus O Men, Sabo aí Que é tido como, né, velho? O principal jogador aí Da Rafael, eu diria, né, velho? Todos são muito bons Mas o Sabo é meio que o capitão, né, velho? E pra Solary é complicado Porque o seu capitão é o Ard Porteio, velho Tem quem diga que pode ser o Natsudoku Porque tá mais tempo no time e tal Mas eu digo pra você Não é o Natsudoku, velho Não é o Natsudoku Quem manda aí é o Ard E é isso, velho E se você discorda, você é maluco E daqui a pouco a gente vai pro jogo 2 Eu espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like Tá aí os homens por trás dos modos operandes aí Tamo junto demais Até a próxima É nóis, valeu, falou Fui!